Fala galera beleza de nata com vocês com mais um vídeo de GTA 5 online trazendo para vocês pessoal mais uma corridinha aí com a galera vamos dar um salve aqui para o pessoal Wenderiuri o James Franco Romulo Crestani do deixa abaixo lá um grupo muito bacana que me dá força lá no canal o Mateus 7 o Ateus Antunes tá aqui o Nerd Games aqui o Renan Alemão o Libagão o Roger e eu vamos lá e vamos começar aqui ela Silphi 3 way vamos lá tá no modo GTA cara GTA GTA espero que esses cara tem um um dia bom e não me acerte com uma uma bala na creca parece aqueles montão bike mano é isso mesmo nossa que isso os cara me virou mano cara me virou é isso mesmo é um montão bike velho muito louco no e aí os caras já estão se matando ou não acho que um tropele o outro é isso mesmo malandro é o muito bike velho muito louco não sei se é isso é aquela competição que os cara desce morro e sobe morro a bicicleta a bicicleta aqui até no no estilo né ela dá bob ela dá e ela pula ela pula mano eu tô aqui Sexto lugar Eita, não testei essa corrida Não sei como funciona Ela parece ser grande Eita, maluco Nossa, que da hora, velho Vou dar um pulo aqui Nossa, velho Muito louco Ai, não bate na árvore não, mano Velocidade Nossa, mano, não vai subir Ah, vai, pô, vai de boa, de boa, de boa, de boa De boa, de boa Sobe Vai, 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 vai Caraca, mano O final tá ali, velho O duro vai ser Nossa, velho Que louco, mano Olha a rampada, velho Ai, cai, cai Ai, eu vou descer Eu vou na pé, cara Pesando o que, mano? Vai, 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 vai Olha, tem cara descendo de paraquedas, mano Nossa, eu tenho quarto Só falta começar o tiroteio aqui Vai, 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 vai Vai, mano, vai, mano Vai Ai, caramba Triátilo, velho Uh, foi Bom, galera, foi uma corrida aí no estilo motão bike Muito da hora aí Descendo o chiller de subindo e descendo Se vocês gostaram aí, galera Deixe o seu like O seu favorito Não esquece aí de inscrever No canal Do Dinata Para mais vídeos Eu vou ficando por aqui Fiquei em quarto Ali, deu uma roubada monstra Ali, descendo Ali da bike O esquema era rampa ali Mas beleza Eu vou ficando por aqui Obrigado aí por assistir Obrigado aí pela galera Que tá comigo aí ajudando no vídeo Até uma próxima E Falou Boa 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 Boa